Em tempos que já lá vão E os brasileiros eram mais do que se via O que é que isto quer dizer? O que temos de aprender? E que antes se sabia? Em florestas encantadas Eram demónios ou fadas Seduzindo quem lá ia Demónios, o que é que são? Fugimos deles ou não? O que é o desconhecido? E cavalos a voar Onde nos podem levar No voo que está escondido? Onde nos podem levar 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 Os tempos que já lá vão, são tempos do coração e podem sempre voltar. E bruxas, elfos, rainhas, são em parte partes minhas, que eu posso ou não transformar. Tchau, tchau. E os bosques de solidão, ó verde, verde, encantado, ó milhão, aviado, eu sou daqui, mas tu não. De gruta verde habitaste, que se dedos me dizias, desde sempre tu me olhas. Faz um abraço em mim. Dá um abraço em mim. Atenção. Há fadas meninas sorrindo nas cores, fadas pequeninas nascendo nas flores, fadas pequeninas nascendo nas flores. Não digas mais nada, senta-te ao pé delas, sentirás as falas, não precisas vê-las. Bom dia, bom dia. Hoje estou com a menina, a menina pequenina. E estamos, podíamos imaginar que estávamos na terra das fadas. Porque muito em breve, daqui a uns minutos, vamos ser abraçadas por esta magia que vem do trabalho maravilhoso. A minha papagaia que vem do trabalho maravilhoso, que a querida Luísa Barreto imaginou e materializou ao longo de uns anos cheios de magia. Não vamos demorar muito tempo, porque descobrimos que já não temos muito tempo e vamos nos preparar para ir ao encontro das fadas. Mais logo, partilhamos um bocadinho. Até já! Até já! Ponte aguda, casa de enão, atenta e mura, cresce do chão. Caracol, caracol, põe os pauzinhos ao sol. Aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. E agora? Oh, lérolfoliou, arborado em mosgas de solidão. Oh, verde verde encantado, oh, minha alma miado, Eu sou daqui hoje, tu, não! De que me predicaste, que servidos me dizias Desde sempre que me olhaste, no silêncio me falaste E em estar meu triste sorrias e ainda vives em mim E assim me levas a ser, a cor do verde não tem fim Como há um fulgur do jardim, todo o mundo começa a viver E eu me rei, eu me rei, eu me rei, eu me rei Nunca há história que eu nunca vi Sou o espírito do fogo Eu nunca fico quieta Vou e venho e vou logo E eu sou a farra velha Sou o espírito do fogo Sou do fogo uma sentada Vou e venho e vou logo Essas são as lindas que ela faz assim Tempos que já lá vão Havia um bosque frondoso E nem lá ia não Diziam que era perigoso Fazer isso aí, ela percebe Viziam que era das fadas E falavam de magia E viam que foi desencantadas Em um rabo se não saíam Viziam-se, não me lembro Que em princípios de novembro Saíam as fadas dos santos Ainda não vais, ainda não vais Ao mar, em trás do brejo Vinha alfadas em portanjo Ao bosque da solidão Uma lenda fala ainda De uma roseira linda Que lá no bosque cresceu E as rosas eram guardadas Pelo ordeão das fadas Tão ruim que não se quer Era uma vez Alice Donzela E uma ama que a cuidava E a ama dizia a ela Era só o que faltava Nem pensas em lá ir ter ao bosque O bosque é muito perigoso E por lá te irás perder Mas diz a renda que dessa vez Estando Alice no castelo Ficou farta de jogar xadrez com a sua ama E foi olhar o bosque dela E nessa altura Quando ela se segurou da ama E a ama se retirou E eram duas borboletas À volta dela À volta dela À volta dela E eram duas borboletas À volta dela Lavam Lavam E eram uma ama E assim se acabam a puxá-la Daí uma borboleta À volta dela A voar E depois voltaram para o bosque Porque há dois Vê Desapareceram No bosque E depois voltaram outra vez Desapareceram para ali E depois voltaram outra vez E depois voltaram outra vez Ah Elas estão a fazer a mesma coisa O que é que elas querem? E Alice ficou a pendê-la E começou a perceber Que as borboletas Estavam chamando Mesmo sem nada a dizer Será que elas estão a chamar Até ao bosque Para o pume E as borboletas voaram para ali Ali é o bosque O que é que elas querem atrás delas? Um bom trança E ao segui-la quase dança E se eu andar é tão veloz Vem um mocho Agora Vem atrás de mocho Meninas Uma de vocês Vem atrás de mocho Vem um mocho É muito preciso E perguntem Árvore Mas onde ela Com esse árvore Diz Sigo a borboleta Vou para a floresta Copela O bosque é doigoso Eu vou atrás dela Para o bosque de pelo mocho Alta copela O bosque é doigio E Alice donzela Já nem nada ouviu E Alice donzela Já nem nada ouviu E Alice donzela Foi junto com as fadas de mochas Dançada no bosque Dançada no bosque E o bosque ela dança Mas que vem o cobrançada E de repente Palavos E uma rosa brava E põe-se A rosa brava Na sua trança Tu és no tamborinho Tá-se escondido Quando ela apanha a flor Tu és o tambor Mas o seu achante Tenta que tu és Que faz em mim E tu não é para cá Mas não é para cá Estamos em cérebro Já tem E pôs na sua trança Nesse mesmo instante Vêm outra vez as brunetas Pegaram as brunetas Como se fosse avisá-la Muitas fritas Um ronco A boca dela Muita pressa Muita pressa O meu bosque é muito grande Onde é que vai acontecer E se virou só outra vez E nesse mesmo instante Ela viu Alguém-nos a rodada Aproxima-te com um arco firmoso És muito belo Um jovem firmoso Estranho e criminoso Com o verde afixado E disse Porque cares nas rosas da lá No país das fadas Viverás Terigosas Horas bem custosas Horas arrancadas E ela respondeu E eu respondi Pois Porém até vi Que me fez chamar Mas quem vejo aqui Nem sequer sorri E eu vim dançar Quem és tu tão belo Pareces de gelo Por falares assim Saindo do castelo Sentia um apelo Chamaste por mim O elfo mirava Já rosas lhe dava E assim dizia Chama-me também Não Deixa eu ver aqui Chama-me também É que ela está muito Chama-me também As fadas me amam E chamam-me assim Não sei já quem sou Pois eu me perdi Sou elfo ou folhagem Homem ou maragem Sei que vivo aqui Pois no bosque Fim fundo Eu adormeci E as fadas Caladas Em velos Me envolveram E assim Me prenderam Tudo mais Esqueci Agora sabia Vier a perder Pronto Então está apaixonada Agora sabia Vier a ajudar Não queria perder E perguntou-lhe O que é que você fez Ir? Eu vivo com as fadas E às suas moradas Ninguém pode ir Mas hoje há magia A noite já é dia Vai a terra abrir Da terra acordada Tu verás surgir Cortejos de fadas Que em cavalgadas Mal irás ouvir Mas depois Já no fim Virão cavaleiros E entre os derradeiros Me verás a mim Agarra-me então Contra o coração E aperta-me assim E o coração cantava Nesta cantista Graças Virei 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 Ouviste chamar Teu ouvido é puro E este aqui O teu faça é seguro Se o teu corpo Se o teu corpo Vire uma luz no escuro Eu quero Virei 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 A tira que fizemos O monstro Que dou alta Estreita Toda a gente Aguenta O monstro Piar Mas deixar De deixar De pensar Se o monstro Piar É preciso Quando eu disser O monstro Piar Mas faz 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 Isso é Boche Fim Onde vai A bruxa Toda satisfeita E em que pensa O monstro Que dou alta Espreita Toda a gente Aguenta Um monstro Piar Virei Virei A tira que Virei Virei A tira que Pensar E o monstro Piar O monstro Se o monstro Piar Será que é que está, que entrou pelo chão? Não sei vacilar, eu só fui com o chão Fui ao ver, mas não, só vi o sapato Só com o meu cabão e trouxe o moço em gato Não sei onde ela está, sei onde ela mora com caneta e mar No viado mocho, no viado gato No viado já foi só no velho sapato Num chear de porta, no viado jantinho Em bengala torta ou atrás de um espelho Debaixo da escala, no campo partido Em coisa estragada ou tudo que está escondido Mas não vou fugir, vou onde ela está E vou mais a rir por ela querer ser vá Quando chegar o dia da tua morte Não temas com a tua sorte Não se aneja o coração Verás na terra interior As estrelas de seu calor E o mar na escuridão E o teu coração limpo E o teu coração limpo As estrelas de seu dia E o teu coração amor E o teu coração te guia E o teu coração amor E o teu coração te guia Leve um ventinho Vem a chegar Abre o caminho Às fadas do ar Que manhã cedo Vêm a rir E o arvoredo Já está a luzir Verde tão verde Tão luminoso Por entre a sebe O sol generoso E os passarinhos A chilrear Cantam nos ninhos Já estão a acordar Fico tão calma Neste pinhal Tenho uma alma À minha igual Que eu sempre possa Orar aqui Terra que é nossa Mãe que sorri Entre os espaços No céu aberto Sigo os teus passos Estou tão perto Fico tão calma Neste pinhal Não consigo descrever Não consigo descrever O que estou a sentir Foi um dia tão bonito Tão bonito Tão bonito Que eu acho que mesmo Só quem conhece tão bem O trabalho da Luísa Barrito Da maravilhosa Luísinha É que talvez consiga imaginar O quão mágico é Estar na presença dela Escutar as suas canções As suas músicas E estar com ela Com a Aninhas Com a Rosário Sebastião É uma energia por si só É Sinto que foi A fonte Mais pura Bebi E rejuvenesci Sabendo que vinha Trouxe comigo Os livros dele Da Luísa Que eu já tinha Que já me acompanham Há algum tempo Vou-vos contar um bocadinho Como é que a história Da Luísa Chega até mim Eu acho que começa Com Pelo Caminho das Fadas E com um outro livro Que está super mega esgotado E que estamos a torcer Que haja uma nova edição Que é Se eu não me engano Em tempos que já lá vão Posso estar enganada Se eu estiver Hei de corrigir Na descrição Do vídeo Porque é muita informação E eu estou ainda Banhada De pós de fada Bom Então Eu A minha história Com este Universo das Fadas Começa Na Serra da Lua Onde também começam Estas histórias E estes poemas E estas canções Há muito tempo atrás Em tempos que já lá vão Em muitos caminhos Pela Serra da Lua E aí Uma magia Que me levou Para este universo De fadas Silfros Anjos Duendes Benóminos Foi aí que começou Lá Lá Muito atrás E Uff Para eu Foi-se Outras coisas Aconteceram na vida E Um belo dia Eu estava a fazer Uma viagem De carro De regressa Ao Alentejo Portanto já tinha Já tinha feito O meu processo De transição Da cidade Para o campo E nesta viagem De carro Alguém põe uma música A tocar E esta música Que era Um dos CDs Do Não se Pelo Caminho das Fadas Ou em tempos que já lá vão Porque existem três CDs Eu começo a ouvir Aquelas músicas Olhando a paisagem Porque isto de ser Condutor E pendura É muito diferente E eu durante muito tempo Adorei ser pendura Justamente porque adorava Desfrutar Da música Da paisagem E fazer algum Tipo de viagem No time E assim E eu No banco de trás Do carro Com uma alice Ao meu lado Quando começa Então Alice Alice Ah lá Estivemos a cantar lá A bocadinho E está aqui Onde é que está Onde é que está Onde é que está Onde é que está Alice Alice Ela me disse Por onde é Dio Por toda a estrada Iluminada Que eu descobri E eu olho para a alice E para a paisagem Que eu não me apoquente Se de repente A luz faltar Andar no escuro Não é tão duro Se eu cantar E eu pergunto Mas que música é esta De quem é isto E a Mónica De na altura E a conduzir Responde-me Tu não conheces isto Como é que tu não conheces isto Logo tu Fabinha Com essas coisas todas E as histórias Como é que tu não conheces O trabalho da Luísa Barreto Eu olho Não sei Não conheço Mas vou passar a conhecer Então foi assim Que nesta viagem E as viagens São sempre transformadoras Até aquelas mais subtis Que o trabalho da Luísa Chegou até mim Isto aconteceu Devíamos andar ali Em meados de 2010 A partir daí Eu bebi 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 Ouvi as músicas Sem parar Ouvi as músicas Com os meus filhos Na altura Eles eram pequeninos Pequeninhos Quero ver Que tem melhor Aliás Estava mesmo A bocadinha A comentar A um bocadinho Logo assim Que encontrei a Aninhas Nos reencontrámos E a Aninha já não se lembrava De mim Eu estava-lhe a contar Onde é que nos tínhamos conhecendo E estava a comentar Justamente Que quando eu a conheci A minha filha mais velha Era justamente Da idade da minha filha mais velha Ela foi a filha Ela é a mais idade Está muito mais Está muito frio Está a ficar frio lá fora E a cabaninha carente Está quentinha Então E a minha pequeninha Vem em busca De companhia E eu acho que já vos contei Pronto O essencial De como é que A Luísa Barreto Entra na minha vida Então como eu estava a contar O trabalho da Luísa Barreto Chega até mim Ali em meados De 2010 E a partir daí Eu Ouço Não me canso De ouvir Os meus filhos Ouvem Encantámos-nos Nas músicas Nas histórias E a certa altura Ali por volta de 2011 Portanto um ano depois Mais ou menos Deste maravilhoso conteúdo Chegar até mim Eu sei Que vai acontecer Um dos encontros alternativos Em Sintra Que é uma feira Festival Evento Que costuma acontecer regularmente E o que é que eu sei Que me leva até lá Além de poder regressar A Sintra Que para mim É um sítio Mágico Onde na verdade Já não vou Há algum tempo E sinto-o chamar Sinto A Serra tem-me chamado Mas eu ainda não consegui Lá Eu ainda não consegui Responder Ao apelo da Serra Tenho respondido Ao apelo Da Sintra De admira Mas ainda não consegui Ir à Serra da Lua Em breve acontecerá Um dia destes acontecerá Mas dessa vez Eu ouço A Rosa Barreto Vai lá estar E que vai acontecer A apresentação De um teatrinho Waldorf Não me recordo Se era uma história Da Luísa Se era uma história Do grupo Inspirado pela Luísa Ou com o compromisso Da Luísa Mas aquele foi A motivação O mote Para A guerrear E E rumo a Sintra E se eu não me engano Essa vez Foi a última vez Que eu estive Na Serra Realmente Aos pés da Serra Não cheguei Nem ir lá acima Portanto Ali Nessa ocasião Fiquei maravilhada Eu creio que foi A primeira vez Que eu vi Um contar história Utilizando Os recursos Waldorf Na apresentação Do teatro De marionetas Eu já Trabalhava Com as marionetas Já contava histórias Já Explorava Qual o meu caminho Neste universo De contar histórias Estava a querer Utilizar as histórias Da Luísa E as canções É muito antiga É muito antiga esta história Já a minha avó Não contava É muito antiga esta história É tão velha Como... Detais assim da Luísa Das histórias da Luísa Ainda não era artesã de histórias Aliás Isto acontece Numa altura Em que Eu também estava A fechar um ciclo Com um projeto Ao qual me dediquei Durante muito tempo E ainda não sabia Muito bem Para onde ir E de certa forma Considerava aquele momento Uma espécie De estar em residência Criativa Como o que quer que fosse Que da Luísa E este conteúdo maravilhoso Aparece nesta altura Portanto No fim da apresentação Eu tive a oportunidade De conversar com a Luísa Pela primeira vez De me apresentar De contar o que eu fazia De elogiar Da cabeça aos pés O seu trabalho maravilhoso E pedir-lhe Se eu poderia contar Estas histórias A Luísa é um ser mágico Portanto Ela na altura Respondou-me Filha Conta Estou aí Para contar E eu recebi assim Uma espécie de bênção E ainda nesse ano Saí dali E Preparei Alguns ingredientes E contei pela primeira vez O Príncipe Amar E é muito curioso Porque Nesta primavera Primavera Já puxei-o para o verão Eu Voltei a contar O Príncipe Amar Contei A história do Príncipe Amar Inclusive Na festa de anos Na escola da minha filha E Achei que estava na hora De voltar a contar O Príncipe Amar Portanto A proposta está aí E De momento Eu sei que vai acontecer Lá no verão Do próximo ano Portanto Falaremos disso Mais tarde Então O Príncipe Amar Foi a primeira história Da Luísa Barreto Que eu Contei E depois disso Quer dizer As coisas vão acontecer Mais tarde Surgiu a oportunidade De Magicar Uns contos de inverno E foi a primeira vez Que eu contei A história Da Menina da Lanterna Menina da Lanterna Não é uma história Da Luísa Entretanto Existe uma versão Da Menina da Lanterna Aqui neste livro Que eu gosto muito Mas ali estava Ou melhor Os contos de inverno Começam Com As canções da Luísa E eu na altura Desconhecia por completo Este livro Portanto Fui buscar uma versão Que existe em várias versões Readaptei Mas Achei que os contos de inverno Não poderiam começar De melhor forma Do que Ou melhor Do que Com É inverno Está tão escuro e frio Nunca uma noite Tão longa se viu Então A Luísa está presente Em muitos dos meus trabalhos E quem já me acompanha Ao ouvir histórias Sabe disso Sabe que eu tenho A Luísa E estes trabalhos Presentes Muito Muito vivos No que faço Agora Vamos aqui um bocadinho Um bocadinho mais perto Foi no verão Não deste ano Mas do ano passado Ou melhor Começou Na verdade não foi no verão Começou ali na primavera E quando chega a primavera E as flores aparecem E nós aqui somos Brindados com estevas E os maninhos Mas as estevas Pluf 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 Brotam Pelos pratos E Há uma magia Há uma magia Nestas flores A primavera Traz-me uma vida Um sopro De alegria E Alguma fada Sussurrou ao meu ouvido Que queria brincar Comigo E eu disse Vamos brincar então E peguei Num conjunto Comecei a magicar O conjunto De coisas Acompanhados Com uma vontade Muito Muito Grande De começar A carvalhares E no meio das conversas Entre ir E o que fazer E De repente Acompanhados também Com o trabalho Das miniaturas De encantar Em que eu comecei a fazer Estas bonecas Fadinhas Ali uma Vou buscar As fadas Perguntas Onde é que elas estão As fadas Mas basta Que olhes Para o chão Vês ervas Pequenas E folhinhas Tanta As fadas Mas olhas Então Acompanhados Com este trabalho Que eu já vim A desenvolver Das miniaturas Das fadinhas E na verdade Estes ingredientes Vão ficando Dentro de nós Não é Nós Nós Hoje somos Quem somos Devido às nossas Histórias Devido aos nossos Percursos E estes ingredientes Existem dentro de mim Então É normal Que As coisas Estejam a acontecer Então nestas conversas Do que estava a fazer Do que poderia fazer Surge-me A história Pegando-me o título Da Luísa Onde moram as fadas Então vou buscar O poema Do Mantero de Quintal E foi curioso Numa Numa das conversas Com a Luísa Hoje Que também foi Por aí Que ela começou Justamente Com o poema Do Mantero de Quintal As fadas Eu creio nelas Umas são Moças e belas Outras Velhas De Pasmar Portanto Fui repuscar Umas coisas E outras E Criar então A animação De História Oficina Porque ultimamente Este tem sido O formato Que eu estou A utilizar A animação De História Acompanhada Por uma oficina Embora ambas São completamente Independentes Umas das outras Então Logiquei Estas duas Histórias Com estas duas Oficinas Criativas Onde moram As fadas E a criação Das casas De fadas E a limpeza Da primavera E a criação Das fadas Bom E as coisas Foram acontecendo Foram acontecendo Foram acontecendo No meio Deste Estudo À volta Das fadas Como não podia Deixar de ser Eu tenho Muitos outros livros Que fui adquirindo Para o estudo Destas histórias E Como não trouxe todos Como é óbvio Mas posso fazer um vídeo Só sobre os livros Das fadas Se acharem que sim Se quiserem Se não fosse interesse Deixem-me nos comentários E E se acharem que sim Se tiverem interesse Em conhecer os livros Das fadas Que eu tenho Que fazem parte Da minha coleção Estarei muito gosto De fazer um vídeo Sobre isso Hoje Este vídeo É exclusivamente Sobre Luísa Carreira Pronto E então Aqui estão os livros Que era o que eu gostava De partilhar com vocês Todo este material Maravilhoso Lindo Portanto São poemas Poemas cantados Histórias Portanto Nós temos aqui Pelo Caminho das Fadas Histórias antigas Com rima e cantigas Este livro E acompanhado Por um CD CD E este livro Pega em histórias Como Clássicos Clássicos como Neve Branca e Rosa Vermelha Manchinka e o Urso Cantiga Não Os Mãos e o Sapateiro Bela Adormecida Rapunzel Gata Burralheira Pega-te Pega-te E a rima E a rima Um velho castelo havia E uma bruxa malvada Lá embruxava e vivia Por lá o vento passava Lá uma coruja peava E depois temos este Fadas e encantos Do Monte da Lua Um detalhe Adquiri agora O sol já foi Vou recolher Vou desfrutar Deste retiro Que na verdade Estar aqui Posso considerar Um autêntico retiro Que me quis proporcionar A mim E à minha filhota Quis dar-nos Estes meninos E estar em companhia Das pessoas fantásticas Com quem estive E agora Vou-me recolher O sol já foi Eu vou com ele Vamos desfrutar Esta noite Tranquilo E entretanto Amanhã Com o nascer do sol E o amanhecer Vamos regressar Ao nosso lado E levar connosco Inspiração E muitos Muitos Pós-de-prolímpico Vem ali mudinha Vieram os quilos Vieram os grilos Irmão os quilos Vieram os quilos Que chute É-se Não, é a gente tem escura. É a gente tem caixa. Quero se mexer. Tata, senta por mim. Pode só ter pulado. É, eu também não. É o que? Olha. Olha. Tanta como? Tanta excitação. Chega de ruim. Não. Pirilampos, lâmpadas de fadas Brilham nos campos, pontas encantadas Pulam, pululam, pontinhos de luz E a luz reduz, fica apagada Minha atenção apalpa o chão, apalpa o nada Pirilampos na terra acordada Estrelas nos campos, não estou separada Uniu-se a terra A mão dos de luz E a luz seduz Mais alargada Minha atenção é coração da terra amada Pirilampos, lâmpadas de fadas Pirilampos, lâmpadas de fadas Brilham nos campos, pontas encantadas Pulam, pululam, pontinhos de luz E a luz reduz, fica apagada Minha atenção apalpa o chão, apalpa o nada Pirilampos na terra acordada Estrelas nos campos, não estou separada Uniu-se a terra A mão dos de luz Vim, vim, é luz seduz Vim, vim, mais alargada Vim, vim, vim Minha atenção é coração da terra amada Vim, 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 vim Minha atenção é coração da terra amada Vim, 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 vim Minha atenção é coração da terra amada Vim, 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 vim Minha atenção é coração da terra amada Manhã nevoeiro peira pelo ar De luz num carreiro e erva a cintilar E entra neblina que esmeia essas cores Uma teia fina suspensa nas flores Quem tece, quem tece com a luz da paisagem Um véu que estremece, um mansinho naranja Quem foi que teceu o véu delicado Que a luz recolheu num lindo rendado Quem tanto assim ama nestas rendas dar Quem tanto me chama para as vir olhar Deia linda e estranha quem te faz brilhar Quem vive na aranha, quem me faz amar Manhã nevoeiro peira pelo ar De luz num carreiro e erva a cintilar De entra neblina que esmeia essas cores Uma teia fina suspensa nas flores Quem tece, quem tece com a luz da paisagem Um véu que estremece, um dia a dia Hoje é então o dia de regresso Em breve vamos iniciar a viagem de regresso a casa E lembrei-me que neste vídeo sobre a partilha Do trabalho maravilhoso e mágico da Luísa Barreto Eu me esqueci de vos dizer onde é que podem ouvir as músicas E algumas das histórias cantadas E também onde é que podem adquirir os livros Bom, eu agora, sobre adquirir os livros não me recordo ao certo Eu creio que encontram alguns na Wook Na Zéfiro Mas na verdade não me recordo ao certo Fazendo uma pesquisa Fazendo uma pesquisa pelo nome dos livros A ver o que encontram e onde encontram Que também é curioso As músicas Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Com a ligação direta para a página na Bandcamp Onde podem ouvir E eventualmente se quiserem Comprar por donativo E ficar com as músicas para vocês Para ouvirem onde e quando vocês quiserem O que mais? Acho que mais nada Acho que vou daqui Deste momento mágico De coração cheio Muito inspirada Com muito pó de fada Ao meu redor Dentro de mim Sinto que a minha luz A luz da minha candeia Da minha lanterna Vai acesa Para este inverno Estamos quase, quase a chegar ao solstício de inverno E aí a luz regressa Mas ainda temos que ultrapassar Longas noites Envio-vos um abraço Muito grata Por acompanharem Por estarem desse lado E escutarem esta história E esta partilha O que mais a dizer Pós de fada Para aí também Até já Bom Temos tudo pronto Estamos só Nos detalhes finais E esquecemos-nos de mais uma coisa Que é partilhar convosco Esta maravilhosa cabaninha Onde nós ficámos alojadas Durante este evento E partilhar também com vocês A nossa anfitriã A Cláudia Jesus Tem um projeto muito bonito Que na verdade Eu só fiquei a conhecer agora E gostei muito De estar aqui Gostei muito de conhecer Foi realmente maravilhoso Este evento Estamos muito felizes Por teres estado cá Tu gostaste Mariana? Gostei O que é que tu gostaste mais? Dançar com as fadas? Eu gostei muito Dançar com as fadas Eu Cantar aquela música Gostaste muito Cantar aquela música Qual? Aquela do caminhar Do anãozinho A música do anãozinho da serra Parece que é a preferida Da Mariana Eu vi um anãozinho Bem rentinho ao chão Perguntei-lhe, mansinho Onde é que vais, anão? Vou subir esta serra Onde as estrelas brilham mais Quando a luz chega à terra Aguardo-nos cristais Adeus, vou trabalhar Há muito o que fazer Há crios que estrais limpar Para Mais luz a ver Mais luz a ver Depois desapareceu E nunca mais o vi Mas se há estrelas no céu Saqueles Está Aqui Bom, e com isto sim Nos despedimos Agora que é Até já Se tiverem perguntas Sobre algum dos conteúdos deste vídeo Estejam à vontade Eu vi um anãozinho Bem pertinho do chão Perguntei-lhe, vais, anão? Até já Onde é que vais, anão? Vou subir esta serra Onde as estrelas brilham mais Quando a luz chega à terra Aguardo-nos cristais Adeus, vou trabalhar Há muito o que fazer Há que os cristais limpar Para mais luz a ver Depois desapareceu E eu nunca mais o vi Mas se há estrelas no céu Eu sei que ele está aqui